Não deixa de ser mais um ponto que a BC leva para casa, fora de casa, em uma competição como a Copa do Nordeste. Boa noite. Boa noite, prazer falar com todos vocês. Com certeza, acho que no primeiro tempo tivemos algumas falhas, aonde não estamos habituados a termos. Então, assim, algumas desatenções que precisávamos corrigir. Acredito eu que foram corrigidas no intervalo, voltamos com uma postura melhor. Quem entrou, todos os atletas que entraram, entraram muito bem, entraram com uma dinâmica diferente, uma agressividade diferente. Atacamos mais o espaço, acreditamos, tivemos uma competitividade melhor. No primeiro tempo, acho que alguns atletas sentiram um pouquinho desse ritmo, dessa situação do jogo. Porém, no intervalo, acho que conseguimos arrumar e voltarmos melhor. Então, acho que o que sai daqui hoje, o que fica nessa maratona, é mais esse um ponto. Queríamos muito esses três para chegássemos à liderança hoje do grupo. Mas acredito eu que foi de suma importância mais um ponto. Somamos, nos mantivemos ali, caminhamos mais um passinho para buscarmos a classificação. Professor, uma pergunta que o torcedor faz muito para a gente e pede até para repassar para o senhor. Quando saem as escalações, o aproveitamento do Jailson como titular nas partidas. No jogo de hoje, o Rafael foi acionado mais uma vez para ir de saída ali. Como é que o senhor tem visto, tem adotado os critérios para colocar o Rafael como titular? O Jailson é um atleta que joga pela beirada. O Rafael joga por dentro. E dentro disso, um ou outro jogo, a gente também está usando, usa o Jailson em alguns momentos entrando por dentro. Mas o Rafael vinha muito bem. Fez gol contra o Sampaio, fez gol contra o Mossoró. Veio, fez uma grande partida contra o Fortaleza. Acho que o que me deram foi de ter manutenção da equipe. Com a saída do Anjos, o Rafael entrou, foi bem, vinha bem. Então, teria o motivo de ter trocas, ter mudanças. Então, acho que naturalmente hoje estava um pouco abaixo. Jailson entrou, melhorou a equipe. Paulinho entrou, melhorou a equipe. Jean-Patrick entrou, melhorou a equipe. Então, acredito eu que as mudanças foram boas. E todos estão para isso. Esse é o trabalho coletivo, é um trabalho de grupo, que isso é fundamental. Nesses dois jogos, professor, contra a vitória e ferroviário, ficou a sensação de que dava para buscar o resultado positivo, a vitória e tal. E hoje, especificamente, a equipe entrou um pouco desligada, tomou um gol ali logo no começo da partida. O segundo gol também, uma questão de posicionamento ali da zaga. O atleta acabou ficando sozinho para complementar. Como é que o senhor pretende fazer para evitar que essas situações possam prejudicar mais à frente? Porque já foram dois jogos em que aconteceu esse tipo de situação. Então, mas aí eu acho que é um pouquinho de atenção deles. Aquela coisa que a gente fala do fator psicológico de estar ligado. O segundo gol ali, o cara antecipou bem, deu um toque de letra e entra mérito também pela antecipação dele. E claro, o alemão ali no segundo pau podia estar um pouquinho mais ligado, mas a situação é muito rápida quando acontece. E o primeiro gol hoje que nós sofremos foi o quê? Uma jogada que eles nos deram espaço rápido para fazer a jogada curta. Não tínhamos todos os atletas na área, na cobrança de escanteio. Aí teve a situação de um contra-ataque. Não matamos ali a jogada com o Wellington Reis. Eles passaram e tiveram a felicidade e a competência de fazer o gol. Então, são detalhes de desatenção, onde psicologicamente, mentalmente, eles têm que estar ligados para que esses tipos de erros não aconteçam. É claro que falar de arbitragem é sempre complicado, mas a nossa equipe, que está lá em Natal, estava acompanhando o jogo pela TV, viu que pelo menos duas situações de pênalti. Aquela no primeiro tempo, de uma questão de toque de mão e depois do Rafael Silva ali também, já no segundo tempo, que houve um puxão. O senhor acha que a arbitragem prejudicou a equipe do ABC hoje? Com certeza, dois lances desses, dois lances primordiais que seriam. Do Rafael, acho que aqui, no primeiro tempo, seria o gol de empate. Poderia ser, né? E agora, no segundo tempo, se você tivesse empatado, seria um 2x1. E depois você teve o pênalti ainda ao favor. Então, mudaria, sim, a situação do jogo. Mas é difícil falar. Depois, quando acaba, é complicado. O importante é que nós saímos daqui com mais um ponto. E acho que isso é fundamental que nos manteve no G4. 50% da maratona fora de casa já completada, né? Agora tem a mudança de chave para o campeonato estadual. O jogo contra o Portuguai de Mossoró. Mas é claro que também não dá para esquecer o que vai acontecer na quarta-feira, né? Tum-tum, jogo que representa muito a questão financeira para o clube, né? Até de planejamento para o segundo semestre. A tendência é que a ABC jogue um pouco modificado em Mossoró no sábado? É, vamos ver. É difícil falar. Hoje, no início do jogo, aí, você viu, vocês viram, os atletas, coitados, com essa maratona, né? Chega uma hora que entra no staff, no esgotamento. Então, temos que ver no jogo a jogo, ver quem está melhor, né? Para que a gente possa colocar. Infelizmente, não dá para que a gente possa fazer um planejamento ou uma planificação. Porque cada momento aí muda e aí você precisa de um, precisa de outro. Então, com essas viagens, com tudo isso, jogo a cada dois, três dias. Amanhã já viaja cedo para jogar sábado. Então, não tem muito o que falar, não. É ver quem está em condição para colocar em quem melhor esteja. Por falar em condição, professor Anjos, como é que está a situação dele hoje? E se é um atleta que a comissão técnica pensa em contar, principalmente para esses dois próximos jogos agora? Vamos aguardar. Vamos aguardar o departamento amanhã, né? Estava num momento de transição. Então, temos que aguardar. Está evoluindo, mas não temos ainda o feedback concreto de data para que a gente possa ter a segurança de quando ele estará à nossa disposição.